Oi gente, tudo bem? Uma feliz Páscoa para todos desde já. Estamos aí com mais uma collab entre amigos. Já vou falando aí para vocês o nome das participantes. Antes deixa o like, comenta aí no nosso trabalho, se inscreve aqui no canal, tá gente? Todas vão estar fazendo aí algo com chocolate, tá? Para a nossa Páscoa aí, tá gente? Aí vocês vão olhando aí, se inspirando e fazendo também. Eu vou fazer aqui de forma para minha filhinha, tá gente? Bem colorido, bem com bonequinhos para ela, para minha filha, tá bom? No meu caso vai ser para minha filhinha, tá? Então vamos lá, vou estar falando o nome das participantes, tá gente? Que vão estar nessa collab aí com a gente. Vamos lá conosco participar aí, tá gente? Depois que vocês assistirem o meu trabalho, vai no trabalho das nossas amigas. O link vai estar na descrição, o nome vai estar passando aí ou aqui ou aqui, o nome das nossas amiguinhas, tá bom? Essas são as participantes aí da nossa collab, tá gente? Então vocês vão comentando aí nosso trabalho, tá bom? Gente, eu vou mostrar aqui para vocês, trazer vocês mais para perto. Vocês vão saber aí o que eu vou estar fazendo hoje aqui de chocolate aí, tá bom, gente? Vou fazer aí acho que um brigadeiro sem fogo, sem fogão, tá? E vou fazer aí, gente, também um prestígio, tá bom? Então vamos estar acompanhando aqui. Então vamos lá, gente. Sem mais delongas, vem comigo. Então vamos aos ingredientes do prestígio. Vamos tentar fazer um prestígio aí, tá? Aqui eu vou usar um pouco do branco e um pouco desse aqui. Esse chocolate mesmo baratinho que eu comprei. Vou derreter de 30 em 30 segundos no micro-ondas, tá? Aí vou mostrar aí para vocês, tá bom? Vou usar aqui, é 150 de coco, tá vendo? Porque essa tem 100 e essa tem 50. Então 150, vou botar aqui dentro. 4 colheres de sopa de leite em pó, vou colocar. E essa creme de leite condensado vai servir para o nosso brigadeiro sem fogo e também para cá. Então aqui contém 395, meio para cada, tá? Eu vou colocando aí, vou ver. Quando eu ver que ficou bom, aí tá bom. Aí chega. Aqui, gente, tem 200 gramas. Então eu medi aqui que esse copo aqui, ele tem 200 gramas. Ao mesmo tempo, no ML também é 200, então é cheio, tá? Dois copos de leite em pó, assim, de requeijão. Ou se você não tiver o copo de requeijão, vocês medem 200 gramas nesses copos aí que vocês têm medidor, tá bom? Vou enfeitar bem, igual eu falei para vocês, para minha filhinha, né? Aí eu coloquei aqui, isso aqui misturou um no outro, mas tá bom. Aqui é duas marcas de granulado. Gente, eu peguei esse negócio de bolo, aí vou pôr assim, que aí invita a grudar. Gente, ó, essa massinha dá para você usar como beijinho também. Gente, só enrolar a bolinha e passar numa suquinha, em algum granulado. Mas eu vou fazer prestígio, então, eu vou derreter chocolate. Aí eu vou fazer metade branco, metade marronzinho do prestígio, tá? Porque tem prestígio branco e marrom, né? Tanto para fazer o brigadeiro, tanto para fazer o prestígio, não tem muita medida. Eu ia colocar em um só, mas eu vou colocar um pouco de cada nos dois. Para dar aquela quebrada no açúcar, tá? Mas você pode usar só esse se quiser, tá bom? Se não quiser usar esse, usa só esse, até dar esse ponto de massinha. Isso aqui, tá bom, gente? Agora, mão bem lavada e untada com manteiga. E passei manteiga na mão, bem lavada. Vamos embora fazer uns prestígio, tá? Ó, aí vamos levar ele um pouquinho no congelador, tá? Enquanto isso, nós vamos fazer tipo um ganache, né? Derreter aí nosso chocolate, tá? Para passar. E essa mesma massinha, vocês fazem um beijinho. Sem precisar de fogão, tá bom? Nenhuma das duas precisa de fogão, tá? Aí as crianças podem ajudar a fazer também, tá? É que minha filha está quietinha ali, não vou falar para ajudar, não. A fazer aí nessa Páscoa maravilhosa. Para as nossas crianças, minha filha gosta da Páscoa. Claro que a gente vai comer também. Vou levar para congelar. Enquanto isso, vamos fazer o ganache. O chocolate branco e o marrom. 80 gramas tem cada um aqui. Não sei se vai ficar tudo marrom por causa disso, né, gente? Porque o branco, o branco puro, tá mais caro, sabe? Carinho. Eu tô com medo de derreter tudo. Acho que tem que ter que derreter tudo, né? Olha, tem que ter tudo. Isso daí. Vou lá derreter, gente. Gente, ó, derreteu, ó. Aí eu vou passando. Olha, gente. Tá derretidinho, tá vendo? Aí vamos passar. Vou pegar lá os prestígio. Gente, já ficou meio durinho. Aí eu tô passando aqui. Aí vamos passando. Não vou tirar com isso aqui. Deixa eu ver, né? Aí eu levo pra gelar novamente, tá? Olha como fica. Fica bacana, né? Minha filha gosta mais desse daqui. Olha aí como tá ficando, gente. Aí eu vou terminar de passar nesses aqui, tá? Ó. Ó. Pronto. Pronto. Agora eu vou levar pra geladeira de novo. Enquanto isso, eu vou fazer o brigadeiro, tá? Vamos fazer o brigadeiro, tá bom? E esse resto do beijinho aqui. Agora vamos ao brigadeiro. Vamos ao brigadeiro sem fogo, meu povo. Sem fogo. Ó. Vamos botar aqui os dois copos, tá? De... Leite em pó. Vamos colocar aqui, ó. É... É... Achocolatado. Quatro colheres. Três. Quatro. Colheres. Deixa eu pôr mais um pouco aqui. Ó. Vamos colocar cinco bem cheia. Pronto. E aqui nós vamos colocar... É... Leite condensado. Vai misturando. Tá? Pode pôr um pouco de creme de leite também junto. Ó. É até dar ponto, gente. Não tem uma medida muito exata não, tá? Aí o que eu vou fazer o beijinho um pouco, pra vocês verem, é esse daí. E agora aqui, ó. É só jogar aqui pra fazer nas bolas, tá? Gente, ó que maravilha que fica, ó. É até melhor pra trabalhar do que aquela de fogão, sabe? Olha como é fácil. E depois eu vou arrumar bonitinho ali, tá? Passar nessa daqui. Pra vocês verem que dá pra fazer o brigadeiro. E dá pra fazer o prestígio e dá pra fazer o brigadeiro branco também. Tá bom? Olha como que fica bonitinho também. Ó. Tá? Olha só, gente. Que bonitinho que fica, tá? Muito ainda aqui. Dá bastante. Eu não sei se eu vou enrolar tudo agora. Tá? Aí qualquer coisa eu vou me despedir. E depois eu resolvo aqui, tá bom? Pra também não tomar muito tempo aí de vocês, tá? Viu, gente? Que lindo que tá? Ó como ele é bom de enrolar. Muito melhor do que daquele que vai no fogo, sabe? Eu fiz um pouco mostrando pra vocês. Vou pôr meus pratos de sobremesa. Meus pratos laranja. Cenourinha do coelhinho. Arrumar aqui na mesa pra vocês verem. Bonitinho. Tem quatro lugares aqui, tá? Tem muito ainda ali pra fazer, gente. Eu parei agora. Aí aqui, gente, vocês podem colocar um bombomzinho também, ó. Olha, gente, a orelhinha com a sobremesinha da Páscoa aí dentro, tá? E olha aqui que bonitinho que tá. Depois, gente, eu faço o resto. Tem muitos ainda ali pra fazer. Terminou não. Ó. Mas eu já tô mostrando aí pra vocês, me despedindo. Gente, uma Feliz Páscoa pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Ó. Gente, ó pra isso. Hum. Muito bom. Feliz Páscoa. Aproveitem aí essa Páscoa, tá? O link das nossas amigas estão aí. Passam lá, tá, gente? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.